Prepare-se para ser envolvido por uma história de coragem, justiça e determinação em herança roubada. Inspirado em fatos reais, este drama suspense narra a jornada de uma jovem que pertence a uma comunidade indígena na Suécia, em sua busca implacável por vingança contra um assassino. Possuindo 1 hora e 45 minutos de duração, alcançou uma nota de 5,6 no IMDB. Adequado para espectadores maiores de 16 anos, herança roubada está disponível na Netflix. Com base nas imagens e dados apresentados, vale a pena assistir. E se você já viu, queremos saber sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhar o nosso hub de informações sobre filmes e séries. Até o próximo vídeo.